Bom, na espira do Errar é o Mano Persistir no Erro é Inep, desculpa fazer crítica, mas eu elaborei questões para o Inep e eu tentei contribuir com certas coisas que acontecem lá. Aqui a gente vê uma questão que tem um monte de inutilidades. Essa questão poderia ser resumida em poucas linhas. Falado assim, o número n é dado pela expressão 2 elevado a x vezes 5 elevado a y vezes 7 elevado a z. O número de divisores de n diferentes de n é, bastaria essa simples frase que resumiria a questão. Então vamos até escrever aqui, reescrita honesta da questão. Até porque a afirmação que o n é múltiplo de 10 e não múltiplo de 7 é irrelevante na resposta. A gente vai ver. O número de divisores de um número é igual, por questões probabilísticas, é igual ao produto dos expoentes da forma fatorada mais 1. Então, isso por quê? Porque aqui, se eu tenho os divisores desse número, os divisores desse número podem assumir qualquer valor de x até 0. O 0 seria o mais 1. 1, 2, 3, 4 até x, mais o 0. Do 0 ao y, y mais 1. Do 0 ao z, z mais 1. Esse é o número de divisores. Ou seja, são todas as combinações possíveis onde eu tenho x, y e z menor que a forma fatorada. Por isso, o número de divisores é x mais 1 vezes y mais 1 vezes z mais 1. Só que não quer o n. Então, não quer o n quando o expoente é o máximo. Então, basta subtrair 1. Notem que, usando o fato de que os números não são múltiplos de 7, a resposta poderia ser x mais y, y mais 1 menos 1. Porque se o 7 fosse 0, eu poderia excluir ele da conta. E 0 mais 1 é 1. Multiplicação por 1 não faz a menor diferença. Então, a resposta é a letra E. A questão é bem confusa, porque não usa 7, não usa múltiplo de 10. Mas, isso confunde, serve para atrapalhar, serve para bagunçar. Eu posso testar todas as respostas. Nenhuma delas é equivalente a essa expressão aqui. E a letra E é uma expressão correta. Então, eu recomendo para vocês que deem uma olhada nos motivos probabilísticos do número de divisores. Eu posso trabalhar com isso posteriormente. Mas, por enquanto, é isso aí. Obrigado. Obrigado. Obrigado.